Se você está sofrendo com micose na pele, preocupado se tem tratamento e se pode passar para outras pessoas, assista o vídeo até o final e confira como podemos tratar a micose dos pés, virilha e outros locais da pele. A micose de pele pode ser localizada ou extensa e o tratamento proposto pelo seu médico irá depender desse fator e de alguns outros. A sua idade, sua saúde geral, o histórico médico são pontos que serão levados em conta na hora de escolher o tratamento. Se a sua micose está na pele dos braços ou pernas, abdômen, virilha ou pés, saiba que no geral o tratamento é feito com pomadas antifúngicas. Casos mais extensos e refratários precisam de remédios por via oral. A duração do tratamento depende da localização da micose. Mas você já tratou a sua micose e ela voltou? Isso aconteceu porque os fungos podem viver indefinidamente na pele. Sendo assim, as recorrências da micose são prováveis. Se a sua micose voltar, converse com o médico, pois o tratamento pode ser repetido ou trocado. Se o problema da sua micose está na virilha, devemos ter um cuidado especial também com os pés, que na maioria das vezes também estão envolvidos. Muito importante é não tentar tratar a micose com remédios caseiros ou se automedicar. Pomadas de corticoide, por exemplo, podem piorar a infecção ou mascará-la. E os medicamentos antifúngicos orais precisam de acompanhamento médico e exames para monitorização de função hepática. Se você já está em tratamento, esses cuidados irão te ajudar a melhorar o resultado. Mantenha a pele afetada fresca e seca. Evite abafar o local. Use roupas de algodão. Evite arranhar e coçar a pele afetada. Após a lavagem, seque bem a pele. Não compartilhe toalhas e lave com frequência para reduzir o risco de transmissão. E proteja os pés em piscinas comunitárias e vestiários. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho